No começo, ele já falou, não, nós temos que trocar um nome, mano. Pô, GJK é tipo um nome de, sei lá, tipo, nada a ver. Não é um nome tão periculoso com as coisas que você canta. É, então... Tipo isso, né? É, aí todo mundo se reunia, pá, o Bruninho, o 2K, o Mike, aí tipo o Ernst, aí todo mundo foi... Mano, teve um nome lá que os caras colocaram, é MC, é... MC, tipo, 8 Ball, um bagulho assim. Ah, que isso? É, mano, tipo, tinha uns nomes muito zoados, mano. Oito Ball. Mano. Os caras viram gordo, os caras querem arrastar. É, mano. E com vocês, e pra vocês, oito Ball. Oito Ball. Gata Primeira, Pai da Segunda, Senhor das Amobiladas e Caralho. E aí os caras, mano, oito Ball é louco. Oito Ball não, mano. Não, tinha vários nomes na lista. Você lembra de um ruim também que você viu, você falou, nossa, mano. Mano, MC Bomba. MC Bomba. Você é louco, zão. Chegou e explodiu. Pô, mano, imagina o cara anunciando MC Bomba. É, a chefe. E a MC chegando assim. Imagina os anos pular desse lado. Aí foi quando o Bruninho falou, mano, vamos pro Bin Laden, que você tá falando do Bin Laden. E você tem música de míssil, de derrubar água, de não sei o que lá. Eu assistia filme e fazia música. Tipo, no filme o cara tava jogando um míssil no bagulho. Falei, vou fazer uma música, olha o míssil. Aí eu fiz, olha o míssil. Olha o passinho, olha o míssil. Eu tava só viajando, tá ligado? Pá, tem que ser óleo míssil. Aí nós ficava assim, ó. Se esquiva, se esquiva, se esquiva aí, se esquiva aí, vai. Vai. Isso aqui, você com uns 14 anos. Não, isso daí eu já tinha 18 pra 19, cara. Ah, tá, tá. Já tava na KL já, pá. E aí você gostou do nome, Bin Laden? Não, gostei, pô. Imagina, cuzão. Derrubou água, tá ligado? Fui fazer um show falando de derrubou água, pá, pá, pá. O DJ começou a soltar tirão no baile, cuzão. Fiquei mal contra assim, eu quero ensaiado, tá ligado? Ele fazia tatatatatatatatá. E eu ficava tatatatatata. Só que ele tinha que parar pra pegar o microfone. Ele ficou uma hora. E aí, cuzão, para aí Para aí, velho Tá ligado? O cara queria soltar o metralhador Caralho, mano Mas então você já teve um destaque Quando foi que você começou a usar o Bin Laden? Era o MC O Bin Laden Não, o Bin Laden, mano O Bin Laden Não, tem que chamar de O Bin Laden, não MC Não, tem que ser MC Bin Laden, não, O Bin Laden Não, velho, MC Bin Laden Não sou o Teoro, sou o tiozão lá Que ia cruzar uma guerra, é só o nome mesmo Só que nós, molecão, não tinha noção dos bagulho Não tinha maldade Aí eu ia fazer show, cuzão Eu ia fazer show com o 2K, mano E o bairro era só putaria, cuzão Aí os caras anunciavam, MC O Bin Laden Eu falei, mano, pá, a gente faz isso daí MC O Bin Laden, mano O Hermosul empurrava para fazer show com o 2K Tipo, não, vai lá Era sempre esse bagulho, se está estourado Você chama outro para colar junto Mas pelo que você falou aí, quando você estava lá Como era o DJ, você falou assim, mano, será que os caras vão gostar? Aí ele falou, óbvio Óbvio É isso aí, óbvio